Até nunca mais, delegado! Maldito! André vai pagar por seus atos. Você não acreditou que a divisão anti-sequestro pudesse devolver tua filha pra você. Eles podiam ter matado a Jardim. É, só que você me deixou sem saída. Você sabe que eu vou ter que levar o caso pra Corregedoria, né?